A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo, sob todo o globo da terra, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, dia de labores, mas também de alegria, dia de descanso, aleluia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Já desde o princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe, e que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio ao final, e receba o aguardar e a esperança em Deus de tudo suprido e as necessidades supridas no nome do Senhor Jesus, nesse dia já aguardando o domingo pascual e celebrando o Cordeiro que nos salvou e nos redimiu, e nos purificou, nos fortaleceu, nos perdoou para uma nova vida e novidade, aleluia. Glória, glória, glória a aguardar o chuvisqueiro sobre a terra e o começo do princípio da glória e da majestade do Senhor. Levantamos as nossas mãos glorificando ao Senhor nesta manhã, aleluia. Glória aos povos e nações, em todo o globo da terra, ouvir o atender e a harmonia de Deus, ao ouvir a palavra de Deus. Vem em revelação a palavra do Senhor, nos Salmos 37, versículo 1 a seguir. Não te indignes por causa dos malfeitores e nem tem inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra, pois ainda é um pouco. E o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o juço e contra ele anjos dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e dentesaram o arco para derribarem o pobre necessitado e para matarem os de reto coração. Mas a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenha o justo. O Senhor conhece os seus dias, os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia mau, nos dias maus e nos dias de fome se fracarão. Mas o ímpio perecerão, os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça e se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desgarrados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Formou-se e agora sou velho, mas nunca vi. Desamparado o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terá morada para sempre, porque o Senhor ama os juízos e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está no seu coração e os seus passos não resvalarão. O ímpio empresta o justo e procura matá-lo. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para a herdares da terra. Tu verás quando os ímpios foram desarraigados, e o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Porquanto os transgressores serão a um destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação do justo vem do Senhor, e ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajudará e os livrará dos ímpios, e os salvará, porquanto confia nele. Aleluia! Aleluia! Ouvindo a palavra, Jesus Cristo, a revelação, e pondo por obras, aleluia! Aleluia! A boa obra do Deus poderoso, que assiste a todos quanto ouvem e atende. Aleluia! Aos povos e nações, em todo o globo da terra. Aleluia! Aleluia!